Vamos lá, meu povo, porque a partir de agora vai começar o nosso desafio, Vasoali. O povo já está acostumado, está todo mundo querendo levar essa grana para casa. Mas para levar, você sabe, tem que responder as cinco perguntas em um minuto. É o tempo máximo que separa você de quinhentão. E o prêmio está acumulado hoje valendo R$ 540. Você, ouviu as nossas perguntas aí nos outros dias? Muitas, acha que tem a capacidade de responder em um minuto? Participe, mande o seu WhatsApp com o nome completo para 9-9268-6460. Repito, não perca tempo, mande seu nome agora para o 9-9268-6460. Repito, para você não perder tempo, você poder agendar aí, marcar na sua agenda e mandar 9-9268-6460. Manda o seu nome completinho lá para participar do desafio, Vasoali. E quem sabe você corre o risco de levar para casa R$ 540. Isso se for hoje, porque se acumular para amanhã, vai aumentando de 20 em 20. Vamos saber quem vai participar comigo hoje do desafio Vasoali. Alô! Alô! Não! Caiu! Caiu a ligação, não tem problema. Não, não caiu não, eu estou aqui. Caiu não, eu estou aqui, né? Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome, minha querida? Meu nome é Amélia, eu estou aqui do Jardim Dourado. Ô, meu povo, um beijo para todos aí do Jardim Dourado acompanhando o TVC agora, tá bom? Tudo bem? Amélia? Oi, está muda, não estou ouvindo. Não está me ouvindo? Vamos aumentar então o retorno aí para a minha querida Amélia, Amélia Abaço, né? Que está acompanhando comigo ao vivo. Oi, está muito ruim a ligação. Está ruim a ligação? Está me ouvindo? Não estou ouvindo. Ô, meu Deus do céu. Vamos fazer o seguinte, produção. Tenta conversar com ela aí. Pronto, pronto. Já melhorou. Melhorou. Como que você está, mulher? Está bem? Tudo bem, estou bem sim. Está sozinha em casa ou estou com a família? Estou, saiu meu netinho de 7 anos. Só você e o netinho? Estou. Está bom. Pede ajuda dele também, se for preciso, ok? Está. Está preparada? Já entendeu como funciona a brincadeira? Sim, estou preparada. Então, beleza. Olha só, você vai ter um minuto para responder as cinco perguntas. Só pode pular para a próxima, eu só posso te fazer a próxima pergunta quando você responder a que eu fiz naquele momento. Tudo bem? Tá, tudo bem. Não tem pula, não tem passa, tem que responder dentro de um minuto. Para a gente começar, escolhe um envelope, um, dois ou três? Eu quero o três. O três? Beleza, olha, a primeira vez que escolhe o três. Você guarda para mim, Mari, por favor, o restante? Vamos lá. Opa, está lacrado aqui. Ah, aqui. Esse aqui estava colado. Então, vamos lá, Amélia. Está preparada? Estou, pode falar. Então, beleza. Vou soltar o tempo e vou começar o desafio com você. Valendo R$ 540,00 hoje, né, produção? R$ 540,00, né? Exatamente. R$ 540,00. Às vezes eu me perco aqui. Vamos lá. Três, dois, um. Tempo na tela. Vamos lá, Amélia. Quantos braços tem um polvo? Como? Quantos braços tem um polvo? Sabe aquele bicho do mar lá? R$ 5,00. Quantos? R$ 5,00. R$ 5,00? Tem oito braços. Ou tentáculos, né? Como você preferir. Tá bom. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Não, eu já fiquei feliz demais pela sua participação. Mas faz o seguinte. Continua mandando mensagem. Continua participando, tá bom? Não tem limite de participações. Pode ser que você seja sorteada outras vezes. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço. Eu que agradeço a sua participação. Abraço forte, um beijo no coração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. E você aí do outro lado pode participar também do nosso Desafio Vasoli. O número tá aqui na tela pra você. 992-68-64-60. E produção, acumulou mais uma vez, né? Foi pra R$ 560,00. Exatamente. R$ 560,00 amanhã o Desafio Vasoli continua. Eu só vou sossegar quando eu conseguir entregar essa grana pra um telespectador aqui do TVC agora. Beleza? Finalizamos então por hoje. Acabou o meu tempo? Muito obrigado. Que Deus abençoe. Amanhã, às 11 horas da manhã, tem muito mais TVC Agora pra você. Tchau, tchau, meu povo. Até mais. Fiquem com Deus.